Olha a criatividade de três suspeitos de roubo de motocicletas presos por policiais militares da Força Tática do 5º Batalhão da PM. Eles foram abordados no cemitério do bairro Pedra Mola, em zona leste de Teresina. Segundo os militares, o trio utilizava o local como esconderijo para veículos roubados. Uma moto com registro de roubo foi localizada logo em seguida. Inclusive, o documento dela estava com um dos suspeitos no momento da abordagem. Todos foram conduzidos até a central de flagrantes.